Olá, tudo bem? Meu nome é Igor, eu vou estar fazendo essa apresentação para você, com certeza você teve que parar o seu dia 15 a 20 minutinhos para estar priorizando, para estar buscando algo, formas para estar melhorando a sua qualidade de vida, os seus ganhos, isso já faz de você uma pessoa especial. Muitas pessoas hoje em dia estão vivendo na loucura do dia a dia, na loucura, que não tem tempo nem para parar, para analisar como é que está a vida, para ver se aquilo que está fazendo vai estar levando o caminho para realizar os sonhos, está com força e segurança para a sua família, ou não deixa a vida me levar como a maioria das pessoas que estão vivendo hoje em dia. Basta você olhar para a maioria das pessoas em sua volta. Se a maioria das pessoas que você anda tem a casa que você consegue de morar, fazer a viagem que você consegue de viajar, com a família, ter os carros, as roupas, ter aquelas coisas que você gosta, ótimo, continue andando com essas pessoas que você vai ter os mesmos resultados. Mas se a maioria das pessoas que você convive, e quando eu falo convive, são familiares, amigos, pessoas do trabalho, não tem a vida que você quer ter, tome cuidado e preste bastante atenção nessas informações que você está falando aqui, dessa oportunidade, porque nós somos a média das 5 pessoas com mais nós convivemos. E essas informações, esses pequenos 15 minutos, vão fazer grande diferença, pode fazer para o resto da sua vida, como foi feito para mim, como nos últimos 12 anos, vejo fazendo. Meu nome é Igor, há 12 anos eu venho desenvolvendo essa atividade e vai ser um prazer estar com você aqui, explicando para você detalhadamente como você pode estar colocando uma renda extra na sua casa, no seu orçamento, ou talvez uma renda principal, utilizando hoje as redes sociais, né? WhatsApp, Facebook, Instagram, coisa que nós já passamos a maioria do tempo hoje em dia, não é verdade? Todos nós hoje, né, fazemos o quê? 2, 3, 4, 5, 6 horas aí, não é verdade? E de uma forma o quê? O poder das mídias sociais hoje, nós conseguimos chegar e alcançar o máximo de pessoas, não é verdade? São diversas redes sociais que existem, cada dia que passar vai existir mais redes sociais, que é para quê? As redes sociais são comunidades de pessoas que gostam daqueles assuntos relacionados, né? Facebook, Instagram, YouTube, e as pessoas já passam tempo nisso. Não é verdade? Nós vamos estar mostrando como que você pode vir fazer parte disso. E olha só alguns dados aqui, né? O brasileiro gasta 650 horas, gente, 650 horas por mês nas redes sociais. É muito tempo e é por mês. Só que você gastar isso para trazer benefícios para a sua vida, ótimo. Mas gastar isso para, simplesmente, trocou a televisão para estar no celular, você não fez nada de bom, né? Só trocou o meio de comunicação e nós vamos ensinar você como ganhar dinheiro com isso. Só que acontece. As redes sociais são onde as pessoas estão hoje, não é verdade? Conectadas. Hoje, uma ligação é quase uma declaração de amor quando você recebe uma ligação, não é verdade? Mas as pessoas estão conectadas, estão online ali. Então, é um local onde faça acesso, você tem acesso ao máximo de pessoas. Os grupos ali, quando você manda uma mensagem, 200 pessoas vê aquilo. Um grupo de Facebook, mil, duas, mil, três, mil, cinco mil pessoas vê, dependendo do segmento. E o nosso mercado, né? Nós vamos estar explicando como você vai estar criando uma fortuna junto conosco, né? Para ter uma vida próspera. Porque não adianta você tentar entrar num mercado que não tem pessoas querendo aquilo que você quer ajudar a resolver o problema. Chegaram perto do sábio, né? Perguntaram como que alcança a riqueza, a prosperidade. Ajuda, encontra uma forma de servir o máximo de pessoas. E hoje, nós estamos vivendo uma era de que nós temos que encontrar um problema de uma pessoa e resolver. E é por isso que nós somos pagos. Nós recebemos dinheiro para resolver o problema de alguém. E nós recebemos muito dinheiro para a gente conseguir resolver o problema de muitas pessoas. E hoje, a obesidade é a maior epidemia do século XXI. A epidemia de doença da obesidade. E olha só, o Brasil hoje, 60% dos adultos brasileiros têm sobrepeso. Sendo o maior problema, está entre as mulheres. Você imagina, olha o nosso mercado, certo? 200 milhões de habitantes no Brasil. 120 milhões de pessoas estão acima do peso. Imagina você ter um mercado nacional de 120 milhões de pessoas. Só que o problema é seguir, meus amigos, que a obesidade não é só estética. A obesidade hoje, uma pessoa com 10 quilos acima do peso, essa pessoa é uma bomba relógica. Certo? Essa pessoa corre risco de saúde. E não apenas porque ela está gordinha, usa alguns números acima da sua silhueta, da sua roupa. E não usa as roupas se gostaria de vestir. E simplesmente olha no espelho e não vê aquilo que gostaria de ver. Por quê? Hoje, certo? As coisas mais desejadas no planeta Terra se chamam corpo perfeito. Perder peso. Com saúde. As pessoas estão pagando fortunas, fortunas e fortunas para isso. E é aqui, nesse nicho de mercado, que você vai estar fazendo parte. Imagina que há 30 anos atrás, Steve Jobs, Bill Gates chegasse perto de você e chamassem para ser sócio deles. Será que você acreditaria neles? Mas se você já soubesse o final da história, como hoje, todo mundo tem smartphone, todo mundo... O sonho de consumo é ter um iPhone. Todo mundo já teve um Windows. É muito mais fácil acreditar. Mas você sabe o que eu estou falando. Olhe em volta do seu ambiente de trabalho, da sua casa e veja se a maioria das pessoas estão acima do peso. Claro que estão. E as pessoas estão pagando fortunas atrás disso. E se você tem uma solução para algo tão desejado, você tem uma grande oportunidade. E quando eu falo uma grande oportunidade, meu amigo, é uma oportunidade de você ajudar o problema das pessoas. E com isso você ser remunerado. Você fazer parte desse segmento que mais cresce e mais faz pessoas milionárias no planeta Terra. Ok? E vamos lá, a solução. Primeira coisa que nós temos que resolver é que existe um desequilíbrio nutricional. E você concorda comigo que qualquer área da vida que está desequilibrada tem problema. Não é verdade? Porque a comida de hoje não tem mais os mesmos nutrientes que tinha antigamente, na época, nossos pais, nossas avós. Existe uma deficiência grande, um excesso gigantesco de gordura, carboidratos, açúcar, calorias e sal. E uma carência, uma deficiência de quê? Vitaminas, minerais, proteínas, águas. E o desequilíbrio nutricional traz essas doençazinhas, besteirinhas que as pessoas têm no dia a dia. Como estresse, anemia, ansiedade, dor de cabeça, hipertensão, cansaço, artrite, osteoporose, intestino preso, alto colesterol, sobrepeso. E essas três teorias que as pessoas não ligam resultam em quê? Consequências mais graves, como as principais mortes do mundo, que são o quê? Infarto, derrame, câncer, diabetes. E com certeza na sua família, se não tem alguém com essa doença, você teve alguém pior que vier a falecer. E 70% dessas mortes, das mortes do mundo inteiro, são relacionadas com essas quatro doenças. Eu falar de 70%, às vezes não traz alguma coisa. Mas como você traz, fazendo na sua casa que alguém vier a falecer, ou vive uma realidade de ser doente de uma pessoa, um derrame que debilita alguma parte da saúde dela, do corpo, ou tem câncer, ou Alzheimer da vida, isso traz um sofrimento muito grande. Outra coisa importante que é emagrecer a mente. E emagrecer a mente requer o quê? Mudança de hábito, mudança de pensamento, saber o que comer. E comer é diferente de nutrir. Nutrir é você dar tudo aquilo que o seu corpo precisa de maneira saudável e prazerosa. E meu querido, minha querida, comemorar vem de comer. Cada dia que passar a comida vai ser mais gostosa. Só que nós temos que saber dar prazer no momento certo, pra gente vivenciar o estilo de vida, um corpo fitness, do jeito que tem que ser. E nós resolvemos o problema do desequilíbrio nutricional. E emagrecer a mente com esses cinco pilares. Que nós trabalhamos com os nossos clientes, com os nossos amigos. Primeira coisa, comer os alimentos certos no momento certo pra alcançar os seus objetivos. Nós ensinamos as pessoas a comer saudável. Coisas deliciosas de forma saudável. Segunda coisa, praticar atividade física. Sendo que, da sua forma física, 80% o resultado da sua alimentação, 20% é só exercício. E encontrar atividades divertidas e eficazes que possam atender as necessidades do seu corpo. Suplementação. Certificar de que seu corpo está recebendo as proteínas, fibras, ômega 3, vitaminas, minerais suficientes. Se você vai para as principais revistas hoje, toda semana, todo dia sai falando do poder das proteínas. O que o benefício que as fibras fazem para o seu corpo, o seu intestino. O que o ômega 3 pode fazer para o seu coração, para a sua atividade cerebral. O que as vitaminas e minerais podem estar ajudando no seu rejuvenescimento e na sua imunidade. E aqui, meu querido, começam a ser coisas específicas que só tem quem está junto com a gente. O trabalho do Gold, pessoal. Que é alguém que vai te ensinar, apoiar, torcer para você manter firme, de acordo com a sua meta. Nós somos um coach, pessoal. Nós ajudamos você a sair de onde você está, para atingir o seu objetivo. Nós sabemos esse caminho perfeitamente. Nós vamos tirar todos esses impeditivos que, às vezes, você acha que você não consegue por causa disso. E aquilo ou outro. Nós já vivenciamos isso. E nós vamos ajudar você. Certo? A comunidade. Nós temos nossa comunidade de pessoas. Imagina você estar junto com pessoas positivas que estejam trabalhando para alcançar as metas semelhantes com as suas. Então, nossas comunidades locais, virtuais, dos grupos. Isso é inacreditável. E nossa empresa, a Herbalife, com certeza, já deve ter ouvido falar. Provavelmente, já deve ter ouvido falar sobre os nossos desafios de emagrecimento. Talvez sobre o espaço de vida saudável. Só que nós estamos na fase de expansão. Porque nós não estamos dando conta do mercado. Nós não estamos dando conta do mercado. Nós precisamos de pessoas ter vontade de crescer, mudar de vida, realizar sonhos. E uma vida próspera, segura e confortável. Nossa empresa está crescendo. Nossa empresa, no ano de 2015, faturou mais de 1,4 bilhões de dólares. Só que no Brasil. No mundo, mais de 22 bilhões. Nossa empresa existe há mais de 30 anos. Nós estamos em mais de 90 países. Esse aqui é o nosso Conselho Médico-Científico. Onde nós temos aqui o doutor David Hieber. Esse senhorzinho aqui da Gravata Verde. O maior especialista em nutrição humana do planeta Terra. Chefe da cadeia de nutrição da Departamento de Nutrição da Universidade da UCA, da Califórnia. A melhor e maior universidade de nutrição do planeta. E nós temos também aqui o doutor Luignaro com o Nobel de Medicina. Um cara que tem um título, um patamar como o Albert Einstein. Que trouxe um bem para a humanidade. E ele faz parte da nossa empresa. Se você é um empresário. Ou já teve algum tipo de negócio próprio. E teve que investir em publicidade alguma vez. Patrocinar alguém. Você sabe que tem que tirar do seu lucro. E nós temos vários patrocínios globais. Nacionais. E aí o que acontece? Nosso parceiro global é o Cristiano Ronaldo. Nada mais ou nada menos como o jogador mais bem pago do mundo. Eleito várias vezes. O cara que mais agrega valor. A qualquer marca que ele estampa. E você acha que o Cristiano Ronaldo estaria se associando. Usando qualquer produto que viesse a denigrar a imagem dele. Não, meu querido. Ele só se associa com qualquer produto e serviço. Que melhore a imagem dele. Cada vez mais. E agora nós vamos falar um pouco do nosso negócio. Como é que funciona a nossa divulgação. Nossa geração de contato. Nossa fidelização. Dentro da rede social. Através do WhatsApp. E do Facebook. E nós vamos te ensinar a você se tornar um expert nas mídias sociais. Você que já vive na internet, meu querido. Perdendo tempo. Ou se distraindo. Ou se divertindo. Agora você vai aprender a ganhar dinheiro. E nós vamos lhe ajudar a você se tornar um grande expert. E nós vamos fazer você também. Nossas estratégias que nós temos de marketing digital. De influenciar as pessoas. Das pessoas chegarem até você. E todo o segmento existe o que? Um funil. Todo o segmento tem um funil. Onde existe aqui em cima. A principal abordagem que nós usamos. De transformação de corpos. Para falar que você não fica chocado. Quando você vê uma foto de antes e depois. E você vê. Que a pessoa ganhou x quilos. E você. Caramba velho. Como é que essa pessoa conseguiu isso? Vai dar foto antes e depois. De pessoas. Nós temos milhares e milhares de clientes catalogados. E nós fazemos essas divulgações. Imensas de online. WhatsApp. Instagram. Facebook. Dentro dos grupos do Facebook. E as pessoas entram em contato com a gente. Como eu consigo esse resultado? Que eu quero ter essa forma física. Como é? E nós aí perguntamos. As pessoas respondem. E nós temos tudo padronizado. Certinho. Do jeito que tem que ser. Onde nós fazemos esse funil. Dos nossos visitantes. Os links. Que são os contatos. Bons. Que entram em contato com a gente. Aí. Até a pessoa chegar. Prontinha para a gente. Nós trabalhamos com um negócio. Agregando valor para os nossos clientes. Que é a nossa lista VIP. Que é o que? Imagina você ter um banco de dados. De mil. Duas mil. Três mil pessoas. Seu banco de dados. Certo? E todo dia você tem uma dica. Feito por especialistas em nutrição. Médicos. As pessoas falam sobre alimentação. Emagrecimento. Rejuvenescimento. Controle de peso. E todo dia. Os seus prospectos recebem essa dica. E com uma fotinha de antes e depois. E perguntando. Quem você conhece? E gente. Imagina. Como é a coisa que você tem uma loja no shopping. E todo dia passasse na frente da sua loja. Mil pessoas. Quem já teve loja. Sabe que o tchan é a vitrine. É a chamada. Não é verdade? Então você tem mil pessoas passando na sua frente. Você sabe que. Um número vai estar entrando. E o número vai estar fidelizando. E é isso que nós fazemos. Onde nós rendemos todos os dias. Todos os dias. É o sonho de todo grande empresário. E como começar? Né? Como começar? Igor. Eu já amo me cuidar. Gosto do estilo de vida saudável. Eu vi que é um grande. Vi que realmente existe um problema gigantesco. Né? Esse problema da obesidade. Do duro da perda de peso. É um grande segmento. Eu já estou convencido. Já sei que a Herbalife. Né? É uma grande empresa. E como é que eu posso fazer parte? Eu vou estar explicando agora. Como é que você vai estar fazendo parte nesse segmento. Primeira coisa que você tem que ter. Você tem que ter vontade de vencer na vida. Vontade de vencer na vida. É você reconhecer. Né? Que você pode mais. Que você quer mais. Só que você também tem que aprender. E você vai estar junto com a gente. No nosso negócio. Ninguém anda sozinho. Nós andamos junto com quem já sabe o caminho. Eu entrei nesse negócio há 12 anos atrás. Eu trabalhava com informática. Saí de casa às 7. Voltava às 11. Todo santo dia. Saí de casa às 7. Voltava às 11. Né? Estava acima do peso. Certo? Sabia comer nada certo. Comer tudo errado. Um amigo meu me apresentou esse negócio. Essa oportunidade da Herbalife. A princípio eu rotulei. Eu não quis fazer. Porque eu pensei que teria que ser aquele vendedor chato. Tentar ficar empurrando o produto. Mas eu vi que era uma grande oportunidade. Que tinha pessoas ganhando dinheiro. Nesse negócio. Se eu vi que eu. Mesmo eu. Sem saber nada nesse assunto. Certo? Eu poderia aprender. E estar agregando de 500 a 2 mil reais de renda. Esse já me ajudava. E assim foi. Comecei a utilizar o produto. Tive resultado. Ganhei. Melhorei minha autoestima. Com nível de energia. Minha forma física. Melhorei. Perdi 6 quilos no meu primeiro mês. E assim foi. Ganhei 400 reais no meu primeiro mês. Depois 600. Depois 800. Depois 1000. No meu quinto mês. Estava ganhando 2 mil reais de renda. Gente. 2 mil reais. Esse hoje. Já é uma fortuna. Mas há 12 anos atrás. Eu entrei com 23 anos. Hoje tem 35 anos. Com 5 anos e meio. Chegamos ao patamar da equipe de presidentes. Que é quando você. O seu negócio da Evalife. Povimenta mais de 700 mil reais. Nós temos diversas pessoas. Que falaram que o Brasil. Pelo mundo. E onde você começa a ter ganhos. Nós ganhamos de venda. Então de 2 mil a 4 mil. Que eu varia 2, 3 mil. De venda. Que nós ganhamos de dinheiro. Todos os dias. Mas quando você pode montar uma organização. E as pessoas fazerem a mesma coisa. Você precisa ter ganhos maiores. Então desde 2011. Nós temos ganho acima dos 30 mil reais. Quem gosta de viajar. A gente viaja muito. De graça. Várias viagens internacionais. Tudo pago pela companhia. E você também vai fazer parte junto com a gente. Então vamos lá. Primeira coisa que precisa. Dedicação. De 3 a 5 horas por dia. Dedicadas. Focadas. Sabe? Sem distração. Junto com a gente. Terceira coisa. Ter um bom smartphone. Um smartphone que rola. WhatsApp tranquilo. Facebook um mês. E o Instagram. Certo? Ai meu smartphone não é bom. Não. Vamos trabalhar junto com a gente. Vamos ganhar dinheiro. Vamos comprar um telefone bom. Mas isso não vai ser impedimento para você também. Ok? Você vai estar se cadastrando junto com a gente. Para estar obtendo lucro direto. E fazer parte da nossa empresa. Né? Isso é muito simples. O cadastro, gente. É como se fosse o seu CNPJ. E a sua inscrição estadual. Ok? E hoje, se você quiser abrir qualquer empresário, quiser abrir qualquer empresa, só o CNPJ, a inscrição estadual e o contador vai gastar uns 2 mil reais de papelada. O nosso negócio é um registro simples, né? Por apenas 180 reais. Você já está cadastrado na Herbalife. Já está participando das coisas mais importantes. São os nossos treinamentos. Que é onde você vai estar se desenvolvendo. Já vem produtos do seu uso pessoal. Vem guias. E o melhor de tudo. Automaticamente você vai ter o seu site pessoal. Sua loja virtual. O seu centro de treinamentos virtuais que tem da Herbalife. E automaticamente você pode fazer negócio. Não só na sua cidade. Mas no seu estado. Mas aqui no Brasil. Ou em qualquer outro país de mais de 90 países que a Herbalife está. E você já começa a ter de lucro, no mínimo, 25%. Chegando até o patamar. Então vamos lá. Como é que é o projeto? O projeto é nós trabalharmos nessas 3 a 5 horas. gerando contato onde 50 pessoas em média vão estar perguntando. Como eu consigo ter esse resultado? Ok? E fazendo esse trabalho de dar as pessoas a entrar em contato com você. Em média 50 pessoas por dia. Você consegue fazer 30 clientes no seu primeiro mês. Certo? E você tem um lucro de 1.050 reais no seu primeiro mês. Gente, imagina. Seu tempo livre já está agregando 1.000 reais. No seu segundo mês o que acontece? Vão continuar fazendo os 30 clientes. E agregar aí, né? E vamos supor que apenas 9 repetem. Gente, esses números aqui. Eu estou colocando expectativa mediana para baixo. Porque depende da realidade das cidades, da região da pessoa. Então no seu segundo mês. Você já tem um lucro de 1.400 reais. De lucro extra. Certo? No seu terceiro mês a mesma coisa. Você já está com seus 44 clientes. Só que aqui já começa o lucro que está aumentando mais. Ok? Aqui os ganhos já estão a torno de 2.000 reais. Mas está 1.628 aqui. Colocando baixo. Imagina. No seu terceiro mês já está ganhando 1.600 reais. De renda extra. Gente, imagina. Tem muitas pessoas que trabalham 8, 10 horas. Para estar ganhando 1.200. Um salário mínimo às vezes. Imagina. Você no nosso terceiro mês. Está ganhando 1.600 reais. Praticamente dois salários mínimos. De renda extra. Eu no meu quinto mês. Há 12 anos atrás. Onde a Herbalife não era nem o restinho. Não chegando nem aos pés de como a Herbalife é hoje. Eu cheguei a ganhar 2.000 reais. Avalie hoje. No seu quarto mês. Você está batendo a casa dos seus 50 clientes. Você ganhando 1.900 reais. De renda extra. De bater na casa dos 2.000. No seu quinto mês. Chegando a casa aqui. Dos 2.200 reais. Em tempo parcial. Gente. 2.000 reais de renda extra. Que você guarde ele. São 24.000 reais por ano. Você sabe que com 24.000 reais por ano. Você pode fazer. 2.000 reais de renda extra. Eu não sei quanto a vocês. Mas você pode melhorar. O local onde seu filho estuda. Ok. Você pode melhorar um plano de saúde. Você pode ajudar pessoas que você gosta. Você pode organizar uma lua de mel. Você pode viajar. Você pode organizar viagens internacionais. Fazer cruzeiro. Nós também aqui dentro da Avalie. Nós ganhamos tudo isso também. Mas você pode estar ganhando isso. Imagina em 6 meses. Você ter acumulado. 10.900 reais. De lucro líquido. Gente. Isso é apenas. Uma. Das 5 principais formas de ganho. Que a Avalie oferece. Uma. Das 5 principais formas de ganho. Imagina daqui 6 meses. Imagina. Você hoje. Fecha os seus olhos. Imagina daqui 6 meses. Você. Está na sua melhor forma física. Com o maior nível de energia e disposição que você já teve. Desde quando você era jovem. E olhar para a sua conta. Ter lá. 10.000 reais. Para você poder fazer o que você bem entender. Gente. Isso é inacreditável. E aqui algum exemplo. Porque a Avalie também está no segmento de marketing multinível. Né. E o nosso negócio é o que? Porque nós estávamos na nossa melhor forma física. Né. E ter os nossos clientes. E ganhar ali de 3.000 a 5.000 nas vendas. E influenciar o março de pessoas a buscar a melhor coisa. Ter uma vida mais saudável. Ficar na melhor forma física. E ganhar de 3.000 a 5.000. Quem você conhece. Que gostaria de chegar na sua melhor forma física. E ganhar aí. Né. De 500 a 3.000 reais de renda extra. Quem você conhece. Faça uma listinha. Nós vamos estar apresentando esse plano. Para os seus amigos. E nós a Avalie paga comissões. Né. De toda a movimentação. De pessoas que venham a estar consumindo. Comprando o produto. E revendendo abaixo de você. Certo? Que são nossos royalties. E os royalties são vitalistas hereditários. Nós ganhamos desde 2011. Acima dos 30.000 reais. Ok. De royalties. E bônus. E esses ganhos. Independente de eu estar vendendo ou não. Porque já são ganhos da organização. E o melhor de tudo. Eu tenho dois filhos. João e Miguel. Um tem 5. O outro tem 3 anos. Se eu vier a dar uma morrida. Quando meus filhos completarem 18 anos. Vão ficar os meus filhos netos e bisnetos. Porque você tem que fazer essa realidade. Será que o trabalho que você está fazendo hoje. Te dá o direito de ficar doente? Se você hoje ficasse um mês sem trabalhar. Quanto que entraria na sua casa de dinheiro? Se além de ser um mês. Fosse dois. Fosse três. Seis meses sem trabalhar. Como é que estaria a sua vida financeira? Se a resposta não for muito boa. Meu amigo. Dê atenção para esse projeto que nós estamos aqui. Nós estamos trabalhando com esse projeto intensamente. Porque eu realmente não estou dando conta. E nós estamos em busca de cinco pessoas que tenham motivos fortes para mudar de vida. Para querer ser uma pessoa melhor. Uma pessoa produtiva. Uma pessoa que vai ajudar a família. Para melhorar. Dar mais conforto. Mais segurança. Qualidade de vida. E pessoas que queiram realizar os sonhos. Isso aqui não é proposta. Entre hoje e fique rico. Amanhã. Não. É trabalho. Mas é muito bem remunerado. Para mudar de vida. E aqui são os principais ganhos aqui no Brasil. Certo? Que as pessoas estão em média ganhando. Isso aqui acontece já no Brasil e no mundo. E você vai estar escolhendo aqui. Quanto você quer estar ganhando. Mas se onde é que você colocar o dedo? Você nunca ganhou essa renda. Você vai ter que concordar comigo. Que você vai ter que fazer coisas que você não fez até hoje. Porque se você soubesse. Você já tinha ganhado essa renda. Não é verdade? E nós. Nosso time de coaches. Vamos estar lhe ensinando. Passo a passo. Cada patamar. Cada degrau dessa escada. Como você vai estar conseguindo realizar. Todos os seus sonhos da sua vida. Da sua família. E ter uma vida próspera. Com conforto e segurança. Nas pessoas que você mais ama. A Igor. Mas eu não sei nada de tecnologia. A Igor. Mas eu não sei nada desse segmento. A Igor. Você falou que tem 180 reais. Não é? Que é o kit de cadastro. Você entrar. Não deixe que nenhum impedimento. Disso que eu falei hoje aqui. Tire a oportunidade de você. Estar conhecendo algo a mais. Para mim. Quando foi apresentado. Antigamente. O kit de cadastro. Custava 350 reais. E eu não tinha nem os 50 reais. Os 300. Só que eu tinha um motivo grande. De mudar de vida. Eu precisava. Trabalhar mais. Para ganhar mais. Para poder dar um conforto e segurança. Eu queria ter uma família. Eu queria melhor. Vivenciar uma vida maravilhosa. Que o rapaz do céu não deu. Não é possível que o rapaz do céu. Ter um planeta desse tamanho. Que a gente vai ter que nascer. E viver. E morrer no mesmo canto. Não. Eu queria vivenciar. E realizar os meus sonhos. Mas eu entrei em contato com meu amigo. Ele montou um plano de ação comigo. Mesmo eu. Que não tinha nenhum dinheiro do kit de cadastro. Eu comecei a fazer o negócio. E assim foi. Eu ganhei 400 reais no primeiro mês. Depois 600, 800. Depois 1000. No meu quinto mês. Estava ganhando 2 mil reais de renda extra. E hoje. Eu vivo uma vida inacreditável. Com liberdade de tempo. Liberdade de dinheiro. Poder fazer o que eu bem quero. E o melhor. Viver esse tempo de qualidade. Com as pessoas que eu mais amo. As pessoas da minha família. Então. Entre em contato agora. Com a pessoa que passou esse vídeo. E fala. Eu quero fazer parte. Eu quero também. Fazer parte da Herbalife. E eu quero saber mais. Você está pronto me ajudar? Porque se você der um passo para a gente. Nós damos dois passos em direção a você. Mas você tem que entrar em contato. Agora. O mais rápido possível. Para você marcar uma reunião. Com a pessoa que lhe convidou. Para assistir esse vídeo. E tirar as suas dúvidas. Porque tirou a dúvida meu querido. Tu vai juntar junto com a gente. E nós vamos sim. Ajudar você a alcançar esses patamares. E ter uma vida inacreditável. Mas tem que entrar em contato agora. Com a pessoa que passou esse vídeo. Tá bom?